Música Salve, salve rapaziada, eu sou o Cão Acalazanjo, vocalista do Fox E depois da gente ter tocado no Rock in Rio Eu comecei o meu projeto de voz e violão De segunda a sexta em diversas estações do Metro Rio No palco carioca Devido a Covid-19 a gente tem que ficar em quarentena Isso é muito sério E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade De estar levando um pouco diretamente da minha casa Para a casa de vocês Do trabalho que eu estava fazendo nas estações do Metro Beleza? Eu vou tocar algumas músicas autorais para vocês E quem puder colaborar através do PicPay É só procurar o QR Code aí na tela E ajudar com qualquer valor que vai estar valendo muito Beleza? Essa música se chama Despertar No mesmo tempo do seu coração Somos um bom e movimento E a esperança te faz despertar, despertar Siga, na mesma força do coração Somos um povo em movimento E a esperança te faz despertar, despertar O teu desejo é o futuro, parece tudo é isso Mas quando eu me comecei, eu clarei o escuro da visão A roda do tempo rola qualquer desalento, pode crer Se você deseja o bem, ele te deseja também Eu vejo um horizonte, vou me lançar ao vento Recar e reencontre o mesmo movimento Quando percebi amanheceu o dia Despertar me faz estar em total sinfonia Aprendi que o universo todo me faz crer Que o propósito habita dentro de você Siga, na mesma força do coração Somos um povo em movimento E a esperança te faz despertar, despertar Siga, na mesma força do coração Somos um povo em movimento A esperança te faz despertar, despertar Eu vejo um horizonte, vou me lançar ao vento Vem cá, na mesma força do coração Vem cá e reencontre o mesmo movimento Siga, na mesma força do coração Somos um povo em movimento Somos um povo em movimento E a esperança te faz despertar, despertar Semora, camapa,ron,pod school em movimento Somos um povo em movimento Simora, Senhor, a um York Somos um povo em movimento Isso aqui é mais um autoral Se chama Só o Amor Salva Vou sentir o abraço do sol Recarregar o que há de bom E aqui estamos nós mais uma vez Se ficar tarde demais a gente vira a madrugada Como é muito, muitas vezes, muito, não pode ser nada Estou usando o meu carinhamente Perfumido afago de ser legal Só o Amor vai salvar Vocês que meximos vão se desafogar Bata o suor E temos muito pouco tempo Pra comprovar O amor O amor O amor O amor O amor Em você, ter amor em todos os lugares Melhor estar no fim, esteja atento em todos os detalhes Meu mergulho em você, ter amor em todos os lugares Melhor estar no fim, esteja atento em todos os detalhes Só a porta salvar Vocês são deixinhos, não sentimos afogar A vida é um sopro E temos muito pouco tempo pra comprobar Só o amor vai salvar Vocês são deixinhos, não sentimos afogar A vida é um sopro E temos muito pouco tempo pra contemplar O amor A vida é um sopro 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 Amém. Amém. Valeu, muito obrigado Metro Rio, muito obrigado Projeto Palco Carioca, eu sou Cauã Calasães e muito em breve, tô torcendo muito pra que a gente se veja mais uma vez nas estações do Metro Rio. Valeu, um beijo, até breve. Amém.